Eu estava chorando neste mês em meados de outubro, o senhor falou comigo e ele me disse, você vai falar para a igreja e vai dizer algumas palavras para a igreja, quero que fale e não fique em silêncio ou com medo, porque estarei com você. Isso aconteceu na madrugada do dia 19 de outubro de 2018, estou fazendo esta mensagem, para que a igreja e os jovens entendam o que o senhor quer dos jovens e da sua igreja, compartilhare esta mensagem com você, na esperança de que a compartilhe com amigos no Youtube e para todos os irmãos da igreja, esta mensagem é uma mensagem de exortação que pode ajudá-lo em sua vida espiritual, o senhor falou comigo e disse, na minha igreja, há pessoas que ouvem música mundana e secular, eles estão assistindo esses cantores na televisão, no rádio, na internet, no entanto suas canções promovem a sedução, eles estão apenas cantando coisas que não edificam a igreja, o senhor disse, e ainda há muitos outros cantores que estão cantando canções cristãs mas são mundanos, a igreja está seguindo todos esses cantores cristãos levando-os continuamente ao mal, o senhor disse, quero que fale com eles, e exorte a igreja a voltar para os velhos caminhos e voltarem a mim, eu sou o mesmo ontem e hoje para sempre, estas são as palavras que o senhor disse no início do mês, você vai dizer a minha igreja para deixarem as coisas do mundo, deixar as coisas que estão minando-as, dizer-lhes para dobrarem os joelhos e clamarem a mim, e eu vou ouvi-los, diga a esses cantores mundanos que este é o momento em que eles podem se arrepender e serem salvos, enquanto houver vida haverá esperança, fale com eles e diga que amo a humanidade, eu te fiz porque te amo, e dei minha vida pela humanidade, diga-lhes para se afastarem de seus pecados, veja quanto dano foi causado, imediatamente o senhor começou a me mostrar esses cantores mundanos, o senhor me mostrou a vida dessas celebridades, o senhor disse, eles fingem que são felizes mas não são, veja como eles ganham muito dinheiro, veja como eles ficam infelizes mas eles ganham muita fama, comecei a observar a vida daqueles cantores seculares e de todos os tipos de cantores que hoje aparecem na televisão, o senhor disse, eles fizeram convênios satânicos exatamente com satanás, nesta visão, vi como este anjo de luz ofereceu-lhes fama, fortuna, dinheiro, mulheres, ele ofereceu-lhes tantas coisas e entregou, mas o senhor disse, você vai dizer a eles que existe o inferno, existe um lugar de tormento, se eles não se arrependerem e virem a mim, irão para o lugar de tormentos sem mim e sem esperança, comecei a observar a vida de cantores cristãos e mundanos, eu vi aqueles que são supostamente cristãos mas não eram, eles precisavam de dinheiro e fama, quando eles conseguiam, eles se alegravam e diziam, temos muito dinheiro e fama, eu observei que eles se alegravam tanto fisicamente, mas emocionalmente em sua ansiedade eles sentiam um vazio, eu vi em seus corações, eles estavam dizendo, eu tenho tudo, mas não me sinto bem, embora tenha todo o dinheiro, todas as mulheres, fama e fortuna, eles tinham tantas coisas mas não tinham felicidade, eu vi como eles estavam vazios por dentro, eles não poderiam estar mais felizes, eles tinham todas as riquezas do mundo que Satanás lhes deu, nada deixava esses cantores felizes, são eles que sofrem muito depois de venderem suas almas, e depois de fazerem alianças satânicas por riquezas, joias, fortuna, dinheiro no banco, carros luxuosos, tantas coisas aqui na terra, mas a Bíblia diz, diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder sua alma, o senhor disse, houve um cantor de música secular que fez um pacto com o diabo, mas ele desistiu de tudo para vir ao senhor, ele é Héctor Luiz Delgado Romano, anteriormente conhecido por seus homens artísticos como Héctor é o fader, e Héctor é o bambino, ele deixou tudo e me seguiu, e olha o que aconteceu quando ele veio aos meus pés, eu recebi e dei as boas-vindas, e agora ele está me servindo na terra, ele está ganhando almas para mim, ele agora está dedicado apenas a mim e não pensa mais em servir ao mundo. O senhor me mostrou coisas chocantes, quando eu estava orando e chorando naquela manhã, vi esses cantores seculares, eles são famosos, as pessoas se perguntam como esses cantores mundanos geram tantos lucros que os tornam tão famosos, na verdade, por trás de cada música, por trás de cada álbum que esses cantores lançam existe uma escuridão chocante, o senhor me deu esta visão que confirmou que os ex-satanistas dizem, houve muitos ex-sacerdotes satânicos e muitas bruxas que deixaram o diabo e se colocaram aos pés de Cristo, e agora contam ao mundo exatamente o que eu vi, quando o senhor abriu meus olhos nesta visão, vi esses cantores seculares de reggae, cantores de baladas que cantam música secular lançada na rádio e na televisão, eles cantam milhares de canções, eu estava observando com olhos espirituais enquanto as celebridades de satanás ofereciam muitos sacrifícios, nesta reunião, vi sacrifícios de crianças e sacrifícios de animais que eram oferecidos aos demônios que estavam lá, observei como eles carregavam um bebê recém-nascido de alguns meses de idade para o altar do sacrifício, havia muitos desses cantores, havia também um padre católico, eu vi muitos desses cantores cristãos e muitos cantores de música secular e mundana, eles estavam reunidos neste lugar e trouxeram crianças de meses de idade, eu não sei aonde eles conseguiram essas crianças, mas eu estava testemunhando esse ritual trágico e macabro de matar crianças, eles colocaram um bebê recém-nascido em uma mesa muito grande, eu vi um dos padres católicos chegando ao altar, e começou o ritual de sacrifício, o padre pegou uma criança indefesa, eu vi que ele começou a matar a criança que estava gritando de tanta ansiedade, a criança não pôde fazer nada para salvar sua vida, não havia nada que ele pudesse fazer para salvar sua vida, nesse inteirinho, vi aqueles cantores que afirmam ser cristãos e aqueles músicos seculares rindo alto, eles estavam rindo e aquele menino estava apenas chorando, e eu também estava chorando, naquele momento, vi o padre oferecendo sacrifício humano matando o bebê com uma faca que parecia uma navalha, não sei o que era aquela faca, mas era muito grande e muito comprida, depois de matar essas crianças, o padre cortou seus corações e arrancou seus pequenos corações, rapidamente, observei uma das celebridades musicais dando um passo à frente, eu vi que ele comeu o coração daquela criança e bebeu o sangue daquela criança, depois ele fez algumas orações, quando ele bebeu o sangue da criança, houve risos muito feios na plateia, eles estavam rindo, naquele momento, vi um dos cantores carregando outro menino para oferecerem sacrifício, é um momento trágico e muito doloroso, eu vi uma criança indefesa que nada podia fazer para salvar sua vida, o que me chamou a atenção, é que eu se tratava de uma cantora cristã, nessa reunião, cantores seculares e cristãos estavam fazendo sacrifícios de crianças a satanás, o senhor dizia, olha, é isso que eles fazem, isto é o que eles fazem para ganhar fama e fortuna, muitas crianças são sacrificadas a satanás, para que essas pessoas possam ter fama e fortuna e possam ter o mundo inteiro, e satanás lhes dá tudo, mas primeiro eles trazem seus álbuns de música e suas canções diretamente para satanás, esses álbuns são apresentados diretamente a esses sacerdotes para que eles possam ser abençoados diretamente por satanás, na verdade não é uma benção, mas é uma maldição, o senhor estava me dizendo, é uma maldição, o que satanás dá é amaldiçoada, porque suas riquezas e fortuna são incertas, o senhor disse, você viu tudo e falará sobre tudo que lhe mostrei, e não tenha medo, irmão, esse foi o momento trágico em que eu estava olhando para essas celebridades, como eles carregavam crianças e recém-nascidos de poucos meses para serem sacrificados, mas o senhor disse, as almas dessas crianças não pertencem a satanás, as almas pertencem a mim, porque são crianças indefesas, elas são crianças inocentes, elas não conhecem o pecado e elas pertencem a mim, seus corpos doem, mas sua alma se alegra, isso foi algo muito maravilhoso que ele me mostrou, o senhor disse, as almas dessas crianças após serem sacrificadas são levadas ao reino dos céus, irmão, quero dizer-lhe também, que durante aquela reunião havia muitos demônios, durante a matança dessas crianças os demônios e os cantores riam alto, o senhor disse, você vai mencionar nomes de cantores seculares que eu mostrei a você nesta visão, não tenha medo, eu os guardarei, o que as pessoas dizem a você não importa, você vai dizer a minha igreja o que estou lhe dizendo, porque é um mandato que lhe dou para dizer a igreja, o que eu digo a você, você vai citar os nomes dessas celebridades musicais que estou mostrando a você nesta visão, nesta reunião luciferiana, vi Caterina Elizabeth Hudson mais conhecida como Kate Peury, Ariana Grande conhecida como Grande, Jennifer Lynn Lopes, conhecida como Jennifer Lopes, Beyonce Knollis, Madonna Louise Ciccone, também conhecida como Madonna, Paulina Suzana Rubio dos Amantes, geralmente conhecida profissionalmente como Paulina Rubio, esses são os cantores seculares, também estavam Ramon Luiz Ayala Rodrigues, conhecido profissionalmente como Daddy Unkey, William Omar Landron Rivera, mais conhecido por seu nome artístico como Dom Omar, Juan Luis Moreira Luna, mais conhecido por seu nome artístico de Wisin, e Nick Rivera Camineiro, conhecido profissionalmente como Nick Dien, havia um exército deles, o senhor disse, esses são os cantores do mundo que a igreja assiste na televisão, minha igreja está ouvindo músicas que não vem do pai, mas vem de Satanás, o diabo. Irmão e irmã, esses cantores só falam sobre sexo, eles falam sobre pornografia incitando os homens a se masturbarem, as mulheres a se casarem com outras mulheres e a fazerem sexo, todas essas coisas vêm apenas de Satanás, seja cuidadoso, ore por seus filhos e ore pelos recém-nascidos, se você tiver um filho recém-nascido, coloque-o nas mãos do senhor, porque um desses cantores pode enviar alguém para roubar seu filho ou filha, e você nunca o verá aqui na terra porque eles são oferecidos a Satanás, eles são oferecidos em sacrifícios a Satanás. Igreja, volte para o senhor, volte para o rei dos reis e senhor dos senhores, você tem ouvido aquela música satânica do diabo, isso só vai levar você para a condenação eterna sem Cristo, sem Deus e sem esperança. O senhor disse, fale com todos esses cantores cristãos para voltarem para mim, porque ainda tem tempo de voltarem aos antigos caminhos, diga-lhes que se afastem das coisas que o diabo lhes deu e se voltem para mim, porque tenho algo melhor para lhes dar, eu comprei sua alma com o preço do meu sangue. Eles fizeram uma aliança com Satanás que lhes ofereceu riquezas, prosperidades, fama, fortuna e tudo o que desejavam. Mas se eles voltarem para mim, vou dar-lhes tudo o que eles querem e vou dar-lhes algo melhor que a salvação, e vou desfazer o pacto que fizeram com Satanás. Diga a minha igreja para se ajoelharem diante do meu trono, porque eles estão ouvindo música do mundo dentro das igrejas. Eles estão ouvindo músicas que não me agrada, parem de ouvir cantores que afirmam ser cantores cristãos ou cantores seculares que cantam por fama, fortuna, por dinheiro. A igreja deve parar de ouvir tanta música que o diabo colocou na rede social, que não vai mais beneficiar a sua alma.